Capítulo cinquenta e dois Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim, diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim, diz o Senhor Deus, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito, para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois, naquele dia, saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião. O teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam. Porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço, perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Como o pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão.